Ouvir dizer que o nosso amor acabou Pois eu não tive a noção do seu fim Pelo que eu já tentei eu não vou ver o bem Se eu não tive a noção de vencer o homem E ao que eu vejo tudo foi para ti Uma estúpida canção que só eu ouvi E eu fiquei com tanto para dar E agora não vais achar Nada bem que eu pague a conta em raiva E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma Ouvi dizer que o mundo acaba amanhã E eu tinha tantos planos para depois Fui eu quem virou as páginas Na pressa de chegar até nós Tantas palavras Seu cruel sentido Sobre a razão que está a sair Presta-me apenas uma razão E um dia vais ser tu Homem como tu Como eu não fui Como eu não fui E um dia eu vou te ouvir Vou te ouvir dizer Dizer E pudesse eu pagar de outra forma 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 Enquanto eu terminar Obrigado. Um cantor com o calibre do Rui vir aqui à Amarantina por cima pisar este palco amarantino. Só espero que vocês se divertem. Obrigado. Vamos lá, vamos lá. Two jumps in a week, I bet you think that's pretty clever, don't you boy? Flying on your motorcycle watching all the ground beneath you fall You kill yourself for recognition, kill yourself to never, ever stop You broke another mirror, you are dirty into something you are not So don't leave me high, don't leave me dry Don't leave me high, don't leave me dry Drying up in conversation, you will be the one who can't talk All your insides fall to pieces, you just sit there wishing you could make love They're the ones who hate you when you think you've got the world answers down And they're the ones who spit at you, you will be the one who's screaming out So don't leave me high, don't leave me dry Don't leave me high, don't leave me dry It's the best thing that you ever had The best thing that you ever, ever had It's the best thing that you ever had The best thing that you ever had que eu o 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 que é isso? O que é isso?